Sangria do açude Tucunduba Pra você que nos acompanha pelo canal Sertões Tucunduba Nesta manhã de domingo, 2 de abril Belíssimas imagens pra você dessa água que desce Indo rumo ao rio Tucunduba Passando por aqui Até o lago grande Lá no município de Tomocim E depois Deságua no mar Muita água Nesse período Que a sangria começa E demora um bom tempo Jorrando água Pra dentro do rio Tucunduba E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.